Eu fecho os olhos em minha mente e desenho a você Já pus ouvido, mas consigo escutar sua voz Só de pensar que nunca mais eu vou te ver Dó, dó, dó Que mundo é esse tão cruel que a gente vive A covardia superando a pureza O inimigo usa forças que opine, opine É, vai na paz e vou ficar com Deus Eu sei que um dia eu vou te encontrar Valeu menor, espero chegar Valeu menor, espero chegar Que mundo é esse tão cruel que a gente vive A covardia superando a pureza O inimigo usa forças que opine, opine, opine É, vai na paz e vou ficar com Deus Eu sei que um dia eu vou te encontrar Valeu menor, espero chegar Valeu menor, espero chegar Se eu fecho os olhos em minha mente e desenho a você Já pus ouvido, mas consigo escutar sua voz Só de pensar que nunca mais eu vou te ver Dó, 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 dó Que mundo é esse tão cruel que a gente vive A covardia superando a pureza O inimigo usa forças que opine, opine É, vai na paz e vai na paz e vou ficar com Deus Eu sei que um dia eu vou te encontrar Valeu menor, espero chegar Valeu menor, espero chegar Que mundo é esse tão cruel que a gente vive A covardia superando a pureza O inimigo usa forças que opine, opine É, vai na paz e vou ficar com Deus Eu sei que um dia eu vou te encontrar Valeu menor, espero chegar Valeu menor, espero chegar E depois que vai é só saudade Que eu não morro E eu vira nada Fica com Deus E depois que vai é só saudade E depois que vai é só saudade